Oi, a quinta-feira do Deboche começou, viu? Nosso quadro dos Bolsominions Arrependidos de hoje é em vídeo. Eu espero que vocês gostem da novidade. Não vão ser todos assim, mas de vez em quando eu quero fazer em vídeo. Porque o pessoal tá mandando link de vídeo também. E vídeo é legal, né? Quem colaborou hoje foi a Duzanet. Eu vi isso no e-mail, mas a pessoa não disse de onde é. Então, é isso. Obrigada mesmo assim pelo link. Gente, link maravilhoso. Tem um título especial Bolsominions Arrependidos, ou filme. Achei uma super produção da internet. Obrigada, internet, viu? Aí selecionei alguns, né? Fiz uma pequena seleção, porque muito arrependimento. O vídeo tem quase uma hora. Selecionei apenas alguns pra nossa diversão de hoje. Então, antes, você já vai deixando aí seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fazendo aquele nosso combinado. E vamos ao vídeo de hoje. Ó, dessa aqui, eu comprei várias, viu? Eu trabalhei feito condenado pra eleger você. Agora você é um moleque, um canalha, um vagabundo. Você foi eleito com o meu voto e de mais de milhões de brasileiros. E tá treino todo mundo. Seu canalha, você e Sérgio Moro. Dois canalha. Ó, aqui, ó. As suas camisas. Eu vou tocar fogo e tudo. Seu bosta. Seu merda. Bolsonaro, ó. Aqui, ó. Seu bosta. Seu merda. Eu não consigo não sentir um pouquinho de compaixão, assim, ó, pontinha. Porque o que eu vejo, coitado, é um homem, né, que depositou suas esperanças de um Brasil linha dura contra os comunistas. Vamos limpar esses vermelhos. Depositou essa confiança em dois trapalhões, coitado. E aí, agora, decepcionado, não sabe como reagir, não sabe o que fazer. Tem que fazer essas coisas. Dar camisa, gritar, se lá, xingar alguém, fazer alguma coisa, né? Afirmar alguma coisa, coitado. Vocês se iludiram sozinhos, minha gente. A verdade é essa. Esse aqui é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, tá? A todas as pessoas que eu influenciei nessas eleições, que eu não deveria ter influenciado, a votar no Jair Bolsonaro. Eu mesmo fui enganado, tá? Nós fomos enganados, mais uma vez, por um político. E entra Fraga no meio, Ionix no meio. O Fraga, por exemplo, é um criminoso condenado por corrupção. A PF tá lá na portinha dele, só esperando acabar o mandato pra prender. Problemas. E essa é a mensagem que eu vou deixar pra vocês. No canal, eu não vou mais falar de política no canal. Tô enojado, eu não confio mais absolutamente ninguém de política no Brasil. Isso que aconteceu é uma trairagem, é traição. Eu sou um idiota útil. Eu sou um idiota útil, cruzado. É muito fácil agora falar, não quero ter mais nada a ver com isso, né? Já fez a merda, né, amado? Não é assim também. E eu acho que não merece perdão, porque ainda convenceu outras pessoas a votarem no Jair Bolsonaro. Não apenas votou errado, convenceu outras pessoas a votarem errado também. Não merece perdão, jamais. Agora, falando sério aqui, vou até pedir licença do personagem pra falar sério, porque esse discurso de estou enojado, não quero mais falar de política, não confio em ninguém, é muito perigoso, gente. Isso me preocupa muito, sabe? Eu acho que é perigoso você se decepcionar e dizer não vou mais falar de política, porque a real é que todo mundo fala de política o tempo todo. Não existe realidade apolítica, né? Então, me preocupa um pouco esse discurso. Pode falar de política, moço, mas tem que dar uma estudada antes, entendeu? Não pode falar com as coisas que você aprendeu lá na Universidade Aberta do Grupo do Zap. Aí não pode. Bom dia, bom dia, meus amigos. Aqui dá a cara tapa, olha o calor que faz hoje aqui. Aqui dá a cara tapa. Aqui não precisa ir direto no Face, não. Ai, cadê o pessoal que votou no Bolsonaro? Claro, estou aqui, estou aqui. Vamos conversar? Vamos, vamos falar. É certo o que ele fez a respeito da aposentadoria? Claro que não. Por que estão em silêncio? Tem que ficar quietinho, não. Tem que falar. Quem foi lá votou nele como eu votei? Tem que falar. Estamos lutando por uma mudança, por um país melhor que aquela podridão que estava aquela roubalheira desgraçada lá, que trabalhava 30 pessoas, era fechada para trabalhar numa máquina de xerox. Que isso, gente? Vamos concordar com aquela podridão que apoia a Venezuela, que está matando crianças e mulheres e homens de fome? Não. Com as faculdades aí, com o pessoal cheirando, usando droga de boi, o professor e o diretor fingem que não houver? Não, aquilo eu não queria, não. Esse cara aqui veio para mudar. Só que ele mentiu. A respeito da aposentadoria, ele mentiu. Eu trabalhei muito, eu tenho 42 anos de idade. Eu já trabalhei muito em Unifab, porque eu trabalhei muito em serviço sol a sol. E eu sei que a tecnologia de hoje, a nova geração não vai passar a metade do que eu passei, não vai fazer a metade da força que eu fiz. É isso, tem gente que inspira uma compaixão mesmo, né? Você viu uma mulher dessa, por exemplo? É uma pessoa que realmente foi enganada, é uma pessoa que fala coisas que não fazem sentido. Apoiar quem está matando mulheres e homens na Venezuela é uma proletária conservadora enganada, um pobre de direito enganado. Eu acho muito triste, sobretudo. É muito triste, muito surreal. Agora, o melhor eu deixei para o final. O mais triste, o mais surreal, assim, que fiquei na dúvida se isso aqui era verdadeiro, de tanto que é caricato e surreal. Mas dizem que sim. Vou fazer uma coisa aqui que eu... Não é da minha índole, não é da minha natureza fazer, que é dar o braço a torcer. Mas, devido a tanta coisa, tanta coisa que está acontecendo no governo do capitão, do mito que eu tanto... A pessoa vinha discutir comigo na internet, e falava, ah, mas sei o quê. E eu pegava e botava o 17 lá. 17. 17. E eu gostava de fazer aquela arminha. Eu sentia um... Uma... Uma tranquilidade. Uma paz na alma. Quando eu fazia aquilo assim, eu podia estar triste, angustiado. Quando eu fazia assim, aquele sinalzinho, eu transformava. Mas eu... Não queria falar com o meu capitão. Ô, meu capitão. O senhor está pisando na bola, meu capitão. A vergonha no olhar do cidadão que votou em Bolsonaro e continua chamando ele de mito. Continua. Nossos bolsominions arrependidos são basicamente isso. Foi um resumão hoje. São basicamente isso. Pessoas que estão arrependidas, mas que foram seduzidas pelo ódio, representado por aquela figura, continuam sendo seduzidas pelo ódio e estão só esperando um novo mito. Um novo mártir do ódio. E o pior é que o próximo mito pode ser mais esperto que esse. É isso que me preocupa, na verdade. E é isso, gente. Fala aí nos comentários se vocês gostaram do quadro com vídeo, se vocês querem que continue. Acho que eu vou fazer dos dois jeitos, né? Dos dois jeitos é legal, eu acho. Obrigada por hoje. Beijo, tchau.